Olá bem vindos aí a mais um vídeo aí no canal muito obrigado a todos vocês aí que são esses grandes e enormes colaboradores do canal aí então olha isso aqui é um protótipo de uma grave já está montada e há um tempo né mas eu não consegui ver resultados positivos do funcionamento dele então o que que eu fiz eu resolvi dar uma lida na documentação da patente que são muitos são muita matéria né em algumas partes falando especialmente sobre a montagem das bobinas né de uma grave final no revestimento e assim por diante tá certo aí eu percebi que as bobinas dele algumas delas estavam com a configuração errada mostrar para vocês aqui olha aqui eu tenho um conjunto de bobinas essa aqui já tava sendo usada né não me lembro para que mas eu tava usando ela aí então eu botei aqui na ela na água com vinagre né aí soltou que já no revestimento praticamente tudo né aí é o seguinte ó cada conjunto de bobinas são quatro bobinas então tem duas interna né e duas externa essa bobina interna ela é considerada como bobina gravitacional e essas externas são as bobinas consideradas magnéticas então o que acontece estão todas elas tem que ser rolar enrolado no sentido horário vocês podem ver ó tá certo se a gente pegar essa aqui então ela vai tá enrolado no sentido horário tá certo então essas bobinas internas que são as bobinas gravitacionais elas estavam enroladas no sentido anti-horário certo olha elas tem que ser enrolado horário estava enrolado no sentido anti-horário então eu desmanchei as que estão aqui enrolado do modo certo conforme tá lá na documentação da patente explicada pelo professor doutor Cash né mas aí para que que a gente monta esse magrave são três conjuntos de bobina você monta um ator com três andares né cada andar tem um conjunto dessas quatro bobinas e o gans no meio né uma bolinha com gans no meio ou as nanopartículas né então aí a gente monta esse magrave porque de acordo com a fundação Cash a média de economia na energia aí se a gente montar ele direitinho né conforme as instruções da documentação da documentação da patente como por exemplo né o enrolamento das bobinas né o nano revestimento de boa qualidade né por exemplo igual esse aqui ó tá aí já dias já que eu coloquei na sobra né coloco dentro da sacola e deixa aí olha como é que o cobre vai ficando tá certo e vai pegando a camada e não fazer um revestimento pretinho né e tem que ficar com um bom nano revestimento então se fizer assim um bom nano revestimento né também procurar um cobre de boa qualidade um cobre de ruim qualidade né é alguns aí diz que não funciona você e fazer o nano revestimento fizer os gans né direitinho que as nanopartícula eu fui ver lá que eu tava usando ele com sal mas não pode ser usado com sal tem que tirar o sal dele sem salinidade né então se fizer direitinho conforme mostra a documentação fazer os capacitores né por exemplo esse aqui é os capacitores eu monto aqui esse capacitor com o mesmo diâmetro da bobina externa tá certo e aí a gente usa aqui o papel manteiga né no papel manteiga né molha ele no né no gans né e aí enfia ele com essa haste enrola nessa haste primeiro né enfia ele é dentro dessa bobina externa então se a gente medir aqui essa esse capacitor que ele tem atenção já gerada por ele próprio tá certo então geralmente a gente usa um papel de ilumínio eu uso né papel de ilumínio alguns usam também então quando você o papel de ilumínio já fica polarizado essa essa bobina externa que já fica como negativo e a arte central fica como positivo geralmente é montado aí seis capacitores oito capacitores né eu montei esse aqui com seis aí como é devido ao tamanho dele não coube todos os seis dentro aí eu coloquei três lá de fora aqui né e três dentro tá certo então é isso então é lá é a patente diz que é com esse magravel com esse equipamento montado se você montar direitinho a média dele é 32% de economia na sua conta de luz por isso que eu tô em busca aí né para ver se eu consigo montar ele e ver funcionar tá certo aqui é o seguinte ó essa bobina aqui são todos três conjuntos três conjuntos de bobinas ligados em série certo o que entra aqui é só a fase a entrada dele é na bobina gravitacional que é essa do centro aqui se liga a fase aqui de entrada e aqui você vai fazer na série se liga na de cima tá certo olha liga na de cima depois na de cima depois na última de cima e aí tem a saída na última de cima é nessa bobina aqui ó tá certo ele é ligado em série então a fase é que faz a circulação aqui como uma extensão é aproximadamente aí uns 50 metros né de fios aí enrolado então através do nano revestimento né do do banho de de gãs né ou de nanopartícula ele consegue então gerar uma boa economia aí na na conta de luz da pessoa né tá certo e aí como eu falei aqui tem a tomada de entrada ok ele é um um protótipo tem que ser polarizado você tem que marcar a fase tá certo nesse caso aqui eu dou um xizinho a gente vê aqui aí fica marcado aí você tem que ligar a fase que circula em toda bobina aqui né e vai sair aqui na tomada e sair e geralmente o neutro né você só entra com ele para você fazer a ponte para tomada de saída para você ligar o aparelho geralmente ele é recomendado ligar na tomada ou na tomada na geladeira era tomada geladeira e aí você faz a ponte do neutro para sair da tomada e ligando os capacitors como eu falei é esse capacitor se a gente medir que ele tem uma tensão aqui são pausa aí bom então aqui vocês podem ver eu já liguei o negativo aqui ó vou ligar que eu gostar aqui no positivo pode ver lá ó e já tem quase meio volts os capacitores aí vou segurar mais firme aqui 40 milivolts lá na escala que é de 20 volts né ok ó segurando não é recomendado você pegar no no nas bobinas né que já estão com esse equipamento já usando luvas né então é isso aí que que eu vou fazer eu vou deixar aqui o o zinc né nos próximos vídeos para vocês acompanhar aí como que eu fiz para montagem dele não vou dar todos os detalhes aqui porque são muitos detalhes né mas pelo menos para vocês saber o básico aí como ele é montado né e assim por diante ok então espero ajudar vocês aí com esses links vocês já poderão assistir vou deixar na descrição e o link de cada vídeo seguir obrigado a todos aí o próximo vídeo se o nosso pai celestial nos permitir é